Fala aí pessoal, beleza? Aqui está aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês. Rapaziada, como vocês lêem o meu título, eu vou trazer um vídeo de um bug, mano. Esse bug tá muito louco, velho. É, esse bug parece que você tá bêbado, tá drogado. Vocês vão entender isso, assiste esse vídeo até o final. Mas antes disso, quem quiser comprar quote-point mais barato, é só me chamar lá no WhatsApp, fechou rapaziada? Então bora para o vídeo. Rapaziada, primeiramente você tem que ter essa BK57 engenhoca. Queria agradecer ontem a todo mundo na live que me falou desse bug. Rapaziada, a classe tanto faz, vocês vão ver o que acontece com ela em game. É muito estranho, rapaziada. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou colocar dominação, porque eu curto dominação. Quando é dominação, dominação. Dominação, vamos colocar na tipamente, que é rápido. Então let's play. Rapaziada, enquanto você tá achando a partida, é aquela hora que você dá like nesse vídeo. Inscreve no canal se não for inscrito, porque aqui a gente faz um monte de sorteio. Aqui a gente traz gameplay, que é o canal mais completo. A gente traz dicas. A gente traz gameplay de tudo. Roleta, faz sorteio. Mano, aqui é completão. Então se inscreve no canal aí, que você tá perdendo tempo, hein. E o principal, ativar o sininho de notificação para saber quando tem vídeo novo. Às vezes vem lá a notificação, aí tu vê o título. Pô, curti desse vídeo, aí tu vai lá e clica e vê o vídeo, fechou? Então bora aqui. O bug, mano, é da BK57 Engenhoca, tá? Vou mostrar para vocês. Pronto, começou. Ó, vou colocar a pistolinha, ó. Pistolinha normal, botei a BK57. Rapaziada, ela fica invisível e o teu carinha, ele fica meio louco, mano. Cara, ele fica meio... Meio troncho, estranho. Vou mostrar para vocês. Vou jogar em gameplay, vocês vão entender. Quem tiver a BK57, eu consigo jogar uma partida assim por vocês verem. Aparentemente, parece que ela só fica invisível, mas não, mano. O carinha fica troncho, vou mostrar para vocês, homem. Olha que estranho. Ele fica só a mira, ó. Já morri. Aí você tem que achar onde tá e bora. Eu vou mostrar para vocês. O mira não aparece nada, tem que saber que a metade é da tua tela, homem. Aqueles três vão carregando. Vão carregando. Ai, que bagulho louco. Já é difícil comida, sem mira então. Eu achei engraçado, parece que o carinha tá bêbado. Ah, não tomei. Bora, vamos lá ver. Olha isso, o carinha vai meio de lado. Um bagulho louco. perderu o ataque já de giltado caro é muito fácil de ele bom e vai ser de outra está bugado Deixa nos comentários aí, que essa arma tá doida. Tô pegando tudo, vou pegar tudo. Vou dar upshot. Caramba, caramba. Mano, se eu achava engraçado eu ficasse milho de ferro, assim, então o bagulho é louco. Ah, enemy UAV spotted. Losing alpha. Ui. Losing bravo. Vamos embora. Vamos mexer. Olha, olha, olha. Olha, olha. Ele tirou a ferro. Ele pulou, não é isso? eu acho que demora para carregar só no mundo aqui no exemplo só um toquinho agora nossa é muito estranho muito estranho porém divertido o primeiro round está aí vambora eu estou aqui um pouquinho mesmo, é isso no café online Então reloading, reloading, reloading. Quero matar alguém num toquinho. Ah, morri. O cara me deixou ralfado e o outro foi me matar. Não precisa nem de mira, eu miro bem ruim. Fica muito divertido jogar assim. Pera, eu curti. Isso aqui é... minhas esquinhas tão raras que fica até vizinho. Tango, 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 Tango. Anti-dropo. Não enfiar as vezes! Tango, Tango, Tango. Que tomaba, Tango, Tango, Tango. Anti-dropo. Eu tenho um golpe! Dá um golpe ao novo Jogo muito O jogo é o melhor sem mira do que com mira E aí foda Vou começar a treinar sim Queria ver o replay de morte Vou pegar essa partida aqui agora Foda bem Tá pegando no nook e só pega o retorno Tá Tá lá Rapaziada Sério é muito engraçado jogar assim Se você já sabia desse bug, deixa nos comentários Se você achou estranho também, louco Deixa aí nos comentários E deixa o like aí, se inscreve no canal Pra dar aquela força pro Guitão, mano É um bug que não Não atrapalha tanto o game em si Somente um bug estético Então por isso que eu compartilhei Esse foi o vídeo, tamo junto, abraço do Guitão E é nóis, valeu